Vamos dar de assunto uma dupla indiciada por homicídio qualificado em Poço Redondo. A vítima foi atacada com 12 golpes, Selma Souza. Que violência! Boa noite! Isso mesmo, viu Mariana? Boa noite pra você mais uma vez. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. A Polícia Civil concluiu esse inquérito que investiga esse homicídio qualificado que aconteceu em Poço Redondo no ano de 2020. De acordo com as investigações, tudo começou após um desentendimento entre a vítima e os dois suspeitos. A gente, inclusive, trouxe esse caso aqui no Cidade Alerta, falou sobre esse caso, onde esses 12 golpes de facão acabou, inclusive, decepando o braço deste homem. As investigações dão conta, inclusive, que o pai da vítima presenciou tudo. Isso aconteceu em uma via pública no município. O pai, inclusive, tentou apaziguar a situação, separar essa briga, mas, infelizmente, isso não foi suficiente. Ele presenciou o filho sendo atacado com essas 12 facadas. Inclusive, o pai acabou passando mal, precisou de atendimento médico. A polícia confirmou, então, que essa dupla, esses dois homens, eles foram identificados, foram ouvidos e estão, inclusive, presos no estado de Minas Gerais. Mas eles estão presos não por conta desse crime. Eles estão presos por conta de um outro homicídio que aconteceu no interior de Minas Gerais. Esse caso, então, será levado para a justiça, para que esses dois homens possam ser julgados por esse homicídio qualificado que aconteceu aqui no estado. Mariana? Te agradeço, viu, Selma, pelas informações. Informações.